Música É isso minha gente, estamos começando mais um programa Antônio e Valério Show Muito obrigado a você pela audiência, obrigado a você pelo carinho Obrigado a você pela participação, que é sempre bom estarmos juntos gente, é isso aí Deixa eu falar aqui da nossa parceria que temos aí com os nossos anunciantes né Quer encontrar de tudo num só lugar, a gente vai na Lusitana Diversidade Chegou lindos casacos lá, o inverno está aí né, o inverno está aí e você não pode gente ficar no frio Lá você vai encontrar de tudo gente, olha, você vai encontrar casacos, moletom, lindos casacos também de couro Acho que está para chegar ou chegou ainda né, acho que não chegou ainda não, mas está para chegar É, você vai encontrar lá também gente, na Lusitana, conjunto de moletom com capuz ou sem capuz É, aberto ou fechado, com estampa ou liso É, valendo lembrar também que você encontra lá casacos de moletom branco né, e fechado né E lá você vai encontrar também terninho até 4 anos Gente, olha, você vai encontrar lá também lindo sapato infantil, social, calça com quase alto até os 60 A única loja em Friburgo que você fica à vontade e você realmente, olha, vai encontrar de tudo num só lugar E aquele sorriso amigo e sincero da minha amiga Patrícia e das demais funcionárias né O telefone de lá é, o WhatsApp é 998 95 68 63 Você pode ligar também para 25 22 17 39, que fica ali na Moisés Amélio, número 18 Mercadão Limpado, nosso amigo Adilson ali, que fica em frente à antiga rodoviária Estação Livre ali Você vai encontrar produtos de limpeza e agora também você vai encontrar cereais e com os melhores preços da cidade Olha, você realmente, você meu amigo, minha amiga, que realmente está sempre ali no Mercadão Limpar Continue dando preferência, porque realmente eles vendem mais, porque vendem barato O preço ali realmente é maravilhoso O Adilson Caprichoso, como sempre ali, também os funcionários, as funcionárias ali Atendendo você com aquele carinho todo especial Dá uma passada lá, porque a loja que mais barato vende na cidade, viu? Mercadão Limpar, o telefone de lá é 998 79 35 42 Que é o disco entrega né Ou 25 19 23 95 É isso aí Jafas acessórios também gente Olha, realmente o Jafas tem uma lojinha pequenininha, mas também completinha Lá você vai encontrar lá acessórios né Você vai encontrar lá como, você vai encontrar relógios, camisas e acessórios né Para celular, você vai encontrar lá carregador, chips e muito mais E preferência que fica ali também, ali na Praça Getúlio Vargas Com o telefone 25, olha o telefone aliás, 999 32 6283 Olha gente, o pessoal pediu que ele voltasse Meu amigo Ronald, chega pra cá Obrigado, obrigado Ronald, que prazer em ter você Deixa eu guardar o esquema aqui rapaz né Para a gente ficar mais à vontade Aqui, o prazer é todo meu estar aqui mais uma vez Prazer é todo nosso rapaz Me apresentando aqui no programa Antônio Valério Foi sucesso comentário na rua aí Rapaz, brincadeira não Eu te vi no programa do Antônio Valério Realmente esse programa é um sucesso Obrigado, obrigado, a gente fica feliz Aí você me convidou e eu tô aqui de novo Tá aí de volta né, é isso aí Com certeza E o pessoal sempre fala Olha Antônio, por favor, deixa o Ronald cantar Então, solta o gogó a Ronald É com você Vamos lá Essa música é linda demais Linda demais Valeu Ronald Em homenagem ao Oswaldinho E o povo atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as dores que sente não pode dizer Sonha com as belas promessas De gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano Quando entrar o fulano Sair o ciclano será bem melhor Mas entrar o ensaiando E o tal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez A palavra cristã Ah, eu queria saber Se Deus se zangasse Se voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas Querendo o perdão Com tanta gente graúda Implorando uma ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a força não muda Não tem solução Em tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenda no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo Esperança e fé Enquanto Deus me der a vida Obrigado 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 Esperança e fé Ronaldinho Essa é uma homenagem ao Oswaldinho Ao meu amigo Oswaldinho 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 é uma pessoa também que Não estou falando da política não É verdade Um cara bom Está aí né Está seguindo Uma nova vida Foi com o Oswaldinho que eu aprendi A apresentar um programa É eu lembro Aprendi muito com ele Ele está aqui no programa também Deus é fiel Eu estou até para trazer o Oswaldinho aqui Eu ia trazer dessa vez Mas como a gente Como já tinha marcado com eles também E tal Então a gente vai no próximo E a gente vai gravar ele também O Oswaldinho Ele me levou para lá Depois me abandonou Me deixou lá É mesmo Aqui essa música tem uma letra maravilhosa De Pinheira O pior que é É do Duque Dalvan Do Duque Dalvan Do Duque Dalvan O Dalvan continua fazendo carreira solo Tinha uma música dele também Chamada Rastos na Areia Rastos na Areia Que música linda né O sonho que eu tive essa noite Foi o exemplo de amor Sonhei que na praia de serra Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia de serra Quis o Senhor me mostrar Quando eu sofri Quando eu me esqueci De tudo que fiz nessa vida Ele me fez recordar Eita coisa linda né Assassinou uma música Assassinou Eu vou tirar Mas é bonita Um dia eu vou tirar Vamos cantar e gravar ela junto Mas é que deixa eu mandar Um abraço aqui para a rua São Paulo Pode mandar Fica à vontade Para Neuza e para Olinda A Neuza e Olinda né Neuza e Olinda É verdade Eu te garanto que nesse momento Elas estão assistindo o seu programa Ai que bacana Neuza Uma foto para você Olinda E a Linda né Olinda né Olinda Lembro dela Elas são vizinhas E não Lembra quando elas começaram Quem começou o programa Alegria Foi eu e você Começamos juntos Começamos juntos Foi verdade Elas sempre Não perdia um programa É Rúza de Carvalho Rúza Rúza Muito tempo que eu não vejo Rúza Rúza Eu vou assumir da grande Será que Covid não levou não Tem que ver isso aí Tem que ver isso aí Tem tanto amigo da gente Desaparecido Depois da Covid Que a gente não vê Tem que saber Se você tiver por aí Um abraço Como é que é o nome da mulher dele Dona Dinéia Ele mandava você Mandar um abraço para ela Dona Dinéia Um abraço Rúza O Rúza Uma vez eu fiz uma brincadeira Com ele Ele gostava de estar na pilha Eu falei Se alguém te deve É só falar com o Rúza Fala comigo Que eu vou falar com o Rúza E ele vai ficar três dias Na sua casa No segundo dia O cara vai te pagar Só enquanto você não pagar O cara O Rúza vai ficar aí Uma boa pessoa Uma boa pessoa É prestativo né Com certeza Aqui quem fala muito Canta pouco Canta pouco É verdade E só é cantor de qualidade né Antônio Valério Leopo Rosa Peca Mas quem? Leopo Leopo O cantor do seu pagão também né E muitas vezes Cissa Rigo Mas você deu oportunidade Quase todo mundo aqui Você sabe que Só não foi quem não quis Exatamente Convite não faltou Não oportunidade você deu Para todo mundo Às vezes não deu Porque são muitos músicos né Teve até uns que eu chamei Aí marcou Mas chegou na hora Apareceu o trabalho E tiveram que partir É Para trabalhar E a gente entende isso né Com certeza Tem que ir com a próxima Verdade Verdade Sabe quem eu trouxe No programa Alegria? Eu trouxe o Maioso Maioso eu lembro Eu trouxe o Chaparral Do Brasil Eu trouxe o Miguelzinho Do Bonde Do Bonde Forró Trouxe a turma toda aí E era aqui e cantaram Rapaz aquele programa Não devia ter saído do ar É um programa Ô Rondas Vamos fazer Eu vou falar com o Dr. Marconi E com o Ender E com o Patrick Que são pessoas maravilhosas Para ver se consegue trazer você para cá Você apresenta um programa aí Olha só Faz falta Não O pior que é Faz falta Você O povo primulguense Carece de um programa de auditório Com certeza Um programa Um programa tipo Alegria Que traz alegria para o pessoal E aquele negócio rapaz Tudo bem que a gente vive Uma outra época hoje né Talvez muitas daquelas pessoas morreram Ou ficaram sei lá Não sabem né O que aconteceu Muita gente perdeu o contato Com certeza Mas tipo As pessoas não tinham nada Para fazer em casa Ficar vendo as vezes Não tem um programa De televisão decente Aquela coisa E ali era um ponte de encontro É verdade Onde a pessoa tomava um café Também lá Eles é igual aqui Você me oferecia um café Você me oferecia uma água Sempre Tinha um lanche lá Nos intervalos Exatamente E outra coisa Antônio Grandes empresários De Friburgo Paravam o serviço Para assistir Outros que Trabalhavam no sábado Até certa hora Quando chegava a hora do programa A coisa estava fechada E a gente estava correndo para casa Tem um amigo Ele está sempre um amigo da música Ele é Parece que é presidente Do Zé Paulo Zé Paulo Zé Paulo Fechava a oficina dele E partia para casa O pessoal aqui Da coisa Da Pedrinho Joel Isso O Jairo Todo mundo Corria para cá Para assistir Na sala de espera Dos consultórios Estava lá Programa Alegria Eu até Um dia desse Nós estávamos conversando A respeito disso Estava eu E mais dois amigos Estava falando sobre música E tal Aí É que nós conversávamos Gente Precisa de um programa Novo Friburgo Realmente Voltar Assim Tipo os programas de auditório Aí falando do programa Da Alegria E lembro Quando Oswaldinho Começou também Rapaz Aquilo era uma festa E aquilo ali É uma terapia É bom para a mente Das pessoas Por exemplo Tem muita gente Que as vezes Não é muito de sair Mas quando vai encontrar Um amigo Ou uma amiga Fala assim Ah Fala então Vai estar lá Vou estar lá Você Você via Saudar a Zona Helena Você via A Terezinha Terezinha Aquela turma toda Parava para assistir O programa Não só O Alegria Como o Antônio Valério Assistiu também Você sabe disso Sim Sim Várias vezes Tivemos na rua Várias vezes Você chegou Até almoçar no domingo Na casa dela Aquela Isso Gente muito boa Que Deus a tenha A Terezinha está lá No apartamento Estive com ela esses dias A Terezinha está bem Graças a Deus Um abraço para a Terezinha Um abraço para ela também Tudo de bom para vocês Ô Rônus Vamos cantar então Vamos cantar Estou falando demais já Só Alegria Com meu amigo Rônus Só Alegria Tá vendo aquele difícil moço Ajudei a levantar Foi num tempo de aflição Era um quadro condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje depois dele pronto Oro pra cima e fico tom Mas me chega um cidadão E me diz Desconfiar Não tá aí Admirar Não tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, fui cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Mas vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Esta dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me pulos a me dizer A seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito pra comer Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o vandalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Mas sim valeu a pena Tem quermese e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo lhe diz Rapaz, deixe de tolice Não se deixa me drontar Fui eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Se a gente não pode entrar Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Zé Geraldo, recordar... Obrigado, obrigado! Eita, rapaz, que música linda, né? Olha só, Rolos, essa música, que letra, né, rapaz? Zé Geraldo, né? Depois teve várias regravações. São músicas que marcam mesmo. Você vê que a música que tem letra, elas permanecem, né? Com certeza, a música não envelhece. De forma... Nós envelhecemos, né? É verdade, mas a música não. Então, veja você que... Quando o produto é bom... E essa música, eu não era nem nascida, essa música já existia. Já existia, né? Aí lá, quando chegou na novela, o pessoal falou, sucesso. Era sucesso, é. Sucesso atual. Rancho Fundo, por exemplo, foi tema de uma novela também. Muita gente falou assim, você viu a música nova, o Tito Tãozinho, Chororó, lançou aí? E tal, porque muita gente... Olha, muita gente esquece de falar o nome do compositor, né? Porque se o cara não tiver alguém pra fazer a música... Sérgio Reis, por exemplo, não tem uma... Eu não sei se Sérgio Reis tem música dele, mas eu nunca ouvi falar. A não sei que Coração de Papel seja dele, não sei. Coração de Papel é do Sérgio Reis. É, né? É dele. Mas ele fez... Só que regravou a Estrada de Ouro Fino. A maior parte das lutas dele que ele fez sucesso... Isso, ele regravou e o sucesso continuou. Continuou, é verdade. Essa, por exemplo... Tem cantor que ele regrava uma música e a música cai. Cai, é verdade. Agora, no caso do Sérgio Reis, ele gravou várias músicas... E sempre foi sucesso, né? E sempre sucesso. É verdade. Ronald, deixa eu falar aqui também do nosso... Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Mas eu queria falar aqui da Lusitana Diversidade, gente. Chegou lindos casacos lá na Lusitana Diversidade. Você vai encontrar lá lindos casacos, conjunto de boletom fechado, né? Branco, liso, com estampa. A Lusitana Diversidade, gente, vende muito. Porque vende produtos de qualidade. Fica ali na rua Moisés Amélio, com o telefone 2522-1739. Fica ali com o número 18. Fica ali na Moisés Amélio. Ou o celular, né? Você pode ligar também para 998-95-6863. Você pode ligar para lá, que você vai fazer bons negócios. Deixa eu falar também aqui, gente, do Mercadão Limpar, que realmente é uma loucura de preços baixos. Vende muito porque vende mais barato. E é produto de qualidade. Que fica ali em frente à antiga rodoviária, a estação livre ali. E fica na Praça Getúlio Vargas, né? Você tem que dar preferência. Porque realmente, olha, o Mercadão Limpar, gente, sempre vendiu mais. Porque realmente tem preço e qualidade. E você, gente, não confunda você, meu amigo. É a amarelona da rua, ali da praça, né? Antigamente era lá na Rua 7. Agora é na praça, né? É na Praça Getúlio Vargas, amarelona. Amarelona, lugar de comprar barato é ali, no Mercadão Limpar. Mandar um abraço também para o Jafas, né? Que fica também na Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária. Assim, mais precisamente, em frente ao guichê da Milho e Um ali. Dê preferência a esses parceiros aí, que são pessoas que fazem com que esse programa chegue até você. Se você gosta desse programa, dê preferência lá, porque são pessoas que realmente, além do mais, tem preço bom, né? E qualidade nos produtos. São pessoas que realmente merecem o nosso carinho, o nosso respeito, que valoriza sempre o povo, o Friburguense, os demais de adjacência, de outras cidades também. Está sempre atendendo com aquele carinho maravilhoso. Valeu? Ronald, só nos resta agradecer, rapaz, você mais uma vez, por você ter vindo aqui no nosso programa. Pela segunda vez no Antônio Valério Show, aqui na Nova TV, eu queria obrigado a você, obrigado, como é que ele deu? É o Patrick. Patrick, obrigado, Patrick. Tá? O Patrick também que me recebeu bem, quando eu cheguei aqui, lá embaixo, como é o nome dele? É o Wendel. Aquele grandão assim? É o grandão assim, né? O Wendel. O nome dele é João Grandão. João Grandão. Obrigado, Wendel. O Wendel, obrigado pela recepção. Valério, mais uma vez, agradecendo a você, agradecendo ao público de casa, que parou para nos assistir. É, mas se nós falamos do João Grandão, deixa eu mandar um abraço para a Érica, né? Que fez o filme João Grandão. João Grandão é JF, né? É JF, assisti o filme do João Grandão. Quem produziu foi a Érica Mota, uma grande atriz. O João Grandão, eu produzi muito, eu fiz muita narração do rádio teatro. Rádio teatro, é. Desde o começo, a primeira peça foi O Caos do Morto Vivo, do saltoso Francisco Roen. Isso, isso é isso. E foi um sucesso na rádio, começou lá em Conquista, na Rádio Conquista, e depois vim para a Comunidade. Comunidade FM, isso mesmo. E ali deu sequência, várias gravações do rádio teatro. É isso aí. Deixa eu mandar você falando na rádio, na rádio, nessa, na Rádio Comunidade FM, né? Que era, já apresentei um programa lá, mas tem tanto tempo, Comunidade FM, né? Isso. Mandar um abraço. É 84, não é o prefixo, nem lembro mais, mais, 104,9. De 104,9. Mas não abraça aqui, pô, tem um pessoal, tem um carinho muito grande para aqueles pessoal lá. É gente muito boa. A gente sempre atende, sempre com aquele carinho, né? Especial, para todos os visitantes. O Mário Zan está de volta lá também? Ah, é, está lá também? O Mário Zan está lá, está lá de volta. É isso aí. São de 8 às 10. Com certeza. O Ronald, só nos resta agradecer você, mais uma vez, muito obrigado, e vou encerrar cantando. Obrigado, Antônio Valério, obrigado a você de casa. Obrigado, Proteia! Valeu! O Ronald, quando vem, meu amigo, ele traz a galera dele. Obrigado! Valeu, gente! Forte abraço! Ah lá, está todo mundo aí. Benito de Paulo. Benito? Oh, coisa linda. Vou até ficar um pouquinho aqui. Benito de Paulo é o cara, né? Você tem a esperança no olhar E a paz no sorriso Sabe fazer o meu corpo voar Até o paraíso Pelo dia do amor Se improvisa na cama E a letra um gemido Dizendo que ama Eu e você Numa canção De amor Vem pra cá Deixe o resto pra lá Vem matar meu desejo Faz outra vez A emoção é demais Eu preciso de um beijo Sendo o seu coração A pressão da batida E você me apertando Agressiva e atrevida E o seu prazer Explode no Refrão Refrão Depois Da loucura total Sua respiração Pouco a pouco Se a cama Eu te peço perdão Violento demais Quase que te arranhei Você Você Abre os olhos E diz coisas do coração Nosso corpo é um sono Uma só sensação Outros fazem amor Nós fazemos paixão Vem pra cá Deixa o resto pra lá Vem matar meu desejo Mais outra vez A emoção é demais Eu preciso de um beijo Sinto o seu coração Apressando a batida E você E você Me apertando Agressiva e atrevida E o seu prazer Explode no Refrão Depois Da loucura total Sua respiração Pouco a pouco Se a cama Eu te peço perdão Violento demais Quase que te arranhei Você Abre os olhos E diz coisas do coração Nosso corpo é um sono Uma só sensação Outros fazem amor Nós fazemos paixão 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 Ou Ou Eu 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 Eu